Oi minha gente, uma boa noite. A minha esposa vai fazer um mousse, mousse de que? Mousse de limão. Um mousse de limão. Vai ficar excelente o mousse de limão, certo gente? Olha minha gente, ainda tem bolo aqui, se vocês precisarem de um pedacinho de bolo, me dê o endereço que eu mando via a jato. É um mousse de limão, mas vai fazer um mousse bastante gostoso, certo? Pense no mousse. Então tá... Agora... Bom gente, muito obrigado aí no... Pronto, aqui está o mousse. Vamos ver aqui de pertinho, aqui ó. Mousse de limão. Mousse de limão, gente. Ainda vou dar uma raladinha no limão. Muito obrigado e uma boa noite pra todos, tá certo? Tchau. Quem gostar de mousse, dá um legal. Fui.